Olá minhas lindas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço o design da minha sobrancelha com tinta. Não vou usar reina, porque muita gente não se dá bem com a reina, porque diz que custa pegar realmente. A minha sobrancelha, pra ela vir pegar a reina, eu tenho que ficar assim, eu aplico, deixo 25 minutos, tiro e reaplico de novo pra poder ficar um bom tempo. Tem uma diferença, eu percebi que com a reina, de verdade, né, ela dura um pouquinho mais, questão assim de dois dias, no máximo três dias a mais. E com a tinta, não. Agora tem uma diferença, a tinta, minha amiga, é bateu, ficou, entendeu? Então a gente vai fazer, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui a minha sobrancelha, ó. Tá vendo? Tá vendo a falhazinha aqui, ó? Até essa falha, eu tento corrigir com a reina, tá? Ó a minha franja, ficou, sei o mais lindo, ó. Bora lá. Deixa eu botar aqui uma tiara, aqui, ó. Tá certo? Não tá certo, eu não prendi isso aqui tudo. Olha, se tu ainda não é inscrito no meu canal, meu amor, respeite essa teste e se inscreva, viu? Olha, tá aqui. Pronto. E agora, eu tô olhando pra cá, não sei porquê, mas a câmera é aqui, ó. Viu? Bora lá. O que que eu vou usar? Eu tenho a tinta da Matston, olha. Não importa a tinta não, pode ser Luminous, pode ser Colleton, Garnier, a que tu quiser, tá bom? Essa daqui é a 2.0. Ela é preto, tá? Preto azulado, essa daqui, ó. E eu tenho a tinta 5.0, que é a castanho claro, castanho médio, essa aqui, no caso, é castanho claro. Tem tinta 5.0, que a gente compra aqui, é castanho médio, mas dá tudo no mesmo, minha amiga, tá? Não tem dessa. E eu vou usar a preta. Por que que eu vou usar a preta? Porque, assim, passou, tirou. O que ficar, ficou, tá bom? Então, bora lá. O que que a gente vai precisar? Tinta. Água oxigenada, que no caso, eu boto nesse vidrinho bem aqui, tá? Água oxigenada de 20, porque é pra cor escura, então, se é a cor escura, a água oxigenada tem que ser baixo, de baixo número, né? Então, é de 20, tá? Eu tenho o meu anelzinho, que eu uso, mas tu pode usar qualquer recipientezinho, tu pode usar uma tampinha, qualquer coisinha que minha filha quiser. Outra coisa, ah, eu uso esse, é com passo, marcar passo, não sei o nome disso aqui, marcar passo, ó, eu não sei o nome disso aqui. Eu uso só pra mim marcar aqui, ó, a distância de uma pra outra, que venha nessa direçãozinha aqui. Você já deve saber qual a posição da tua sobrancelha, né? Mas eu ainda não sei. Depois eu venho te ensinar como é que tu vai aprender isso. Eu acho que eu fiz vídeo no canal mostrando como é que tu tem que fazer o design da tua sobrancelha, tá? Nós não vamos fazer um design tão explicado, tá bom? Eu aqui, eu vou só pegar pra mim marcar. É como se eu tivesse fazendo só pra mim, se ele tá mostrando pra ninguém, tá bom? E aí eu já sei o nível dela, eu já sei onde que eu tenho que altear ela, onde que eu tenho que baixar, tá bom? E aí você vai ver agora, porque eu quero mostrar como é que eu faço, tá? O pincel que eu uso é esse aqui, olha, tá? Esse aqui que eu uso, ele até sai, ele é do avô, esse pincelzinho. Mas o importante é que o teu pincel seja quadradinho assim, ó, tá vendo? Retinho aqui, ó. E eu vou mostrar pra minha filha como é que eu uso. Precisa de água, precisa de algodão, no caso eu uso o algodão disso, mas pode ter outro, tá? E precisa também da água micelar. Vamos lá então, pra gente não demorar, tá? O que que eu faço? Eu pego um lápis, o lápis caiu ali, mas eu já melei aqui, ó, esse lado aqui. Eu passo nessa beiradinha, por que que eu tô olhando pra ele, né? Por que que tu tá olhando pra cá, né? Não perdeu nada aqui, ó. Eu passo o lapizinho aqui e aqui. Tá? Então, eu viro pra mim e eu tenho que observar esse canto aqui e esse aqui, ó. Eu nem vou olhar no espelho, minha amiga. Ó, eu vou dar uma distância aqui, precisa de mais. Minha sobrancelha, ela não é bem unidinha não, gente. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, tá certo, meu pai? Mas, espero que isso aqui não saia uma cagada. Não, agora tá muito distante. É o três. Fica no número três, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Dá pra olhar o número três, ó. Parou aqui no número três. É esse aqui que vai, tá bom? Eu vou pegar aqui. Bora. E vou descer. Cadê, gente? Ó, eu vou pegar aqui, ó. Canto, canto, tá vendo? Ó, e vou, e vou subir. Ó. Deu pra olhar? Fiz bem fraquinho, gente. Mas, acho que deu pra dar uma olhadinha, né? Tá aqui. Pois é, ó. A minha filha, quando tu for acertar a tua sobrancelha, tu tem que vir nesse cantinho da lágrima aqui, ó. E subir, ó. Pegou o cantinho da lágrima e subiu. Só pra ter uma posição da onde que tu tem que pegar com o pincel, tá? E agora eu vou preparar, ó. Peguei a tinta aqui. É só uma besteirinha de nada. Uma tinta dessa dura uma vida. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Dá pra ver aí, né? Ó. Só um tiquinho mesmo. E agora a gente vai pegar a água oxigenada. Aqui. Aí tu me pergunta, Nete, não cai? Não cai não, tá bom? Outra coisa que eu gosto de fazer na minha sobrancelha, depois assim, por exemplo, eu fiz hoje, daqui a oito dias não tem mais nada. Eu gosto de fazer uma esfoliação na minha sobrancelha. Aí eu faço com açúcar. Açúcar e eu uso um cremezinho, uma besteirinha de nada. Um creme, o óleo de coco. A minha filha vai, mistura e passa na sobrancelha fazendo uma esfoliação. Eu gosto de fazer esfoliação na minha sobrancelha. E agora, deixa eu pegar aqui. Ó. Vou pegar esse palitinho aqui, mas até palito de fósforo, palito de dente serve, ó. Fazer a misturinha. Tá vendo, ó? Misturar aqui. Olha. Tu vai ver a cor que ele ficou, ó. Tu olhou, né? A quantidade de água oxigenada que eu coloquei. Pouquinho, é um pouquinho mesmo, gente. Você vai acreditar que isso aqui ainda sobra, ó. Olha só. Tá? Pronto. Deixa eu pegar o botão aqui, porque senão eu vou cagar a minha bancada toda. E é isso que eu não quero, tá? Sabe o que tá acontecendo? Eu ainda tô tentando me acostumar com o meu celular novo. O celular que eu comprei só pra mim tá gravando vídeo com ele. Só que não, porque eu já tô usando pra outras coisas, tá? Olha. Tá vendo a misturinha? Como que ficou? A corzinha que ficou. Pra ver, é pouquíssima tinta. Não é pra essa que ficar preta ou não. Pelo menos aqui, mas aqui na sobrancelha vai ficar. E agora eu vou usar o espelho, vocês vão ver aí. Ó. Pegou. Deu uma meladinha. Olha só. Tira essa pontinha aqui que fica. E agora eu venho aqui, ó. Ai, tá dando pra mostrar? Graças a Deus, ó. Eu dou uma viradinha no pincelzinho agora, ó. Eu vou subir aqui, minha amiga, olha. E eu venho aqui, ó. Viu? Melo de novo. E agora eu vou passar aqui, ó. Deixa eu pegar bem aqui. Tá vendo? Bem aqui que eu vou dar a levantadinha nela, ó. Nessa partezinha bem aqui. Eu tenho um pouquinho de cabelo aqui, mas eu tenho, né? Aí eu dou aquela levantadinha considerável. Olha. Tá vendo? Eu dou uma levantadinha aqui nela. E a bicha já tá ficando preta, gente. Aqui. Eu tenho que ter cuidado quando eu passar nessa área bem aqui, ó. Ah, Jesus. Eu acho que eu não peguei... É... Como se diz o nome? Como se diz... Contonete. Não peguei contonete. Olha aí, ó. Viu? Aí o que é que eu faço? Sim, eu não peguei contonete, mas eu tenho algodão aqui. Eu vou agora molhar a pontinha disso aqui na água. Molhei. E eu vou fazer como? Deixa eu ver. Demora só mais um pouquinho. Porque eu tiro dessa ponta aqui logo, ó. Viu? Pra não ficar aquela coisa que parecendo que eu tô com lama preta na sobrancelha. Minha filha diz assim, mãe, se a senhora é loura, por que a senhora pinta a sua sobrancelha de preto? Porque eu gosto do meu rosto com traços fortes. Mulher que tem sobrancelha clara, ela não fica com os traços fortes, entendeu? E eu gosto do meu rosto assim com os traços fortes, tá entendendo? Eu amo o jeito das mulheres que é das Arábia, entendeu? Eu gosto delas, porque elas tem assim o traço forte, o olhar, sabe? Eu gosto daquilo ali, eu acho bonito. Sim, bora, volta aqui. Olha. Caguei. Caguei, caguei, Jesus. Peraí. Tirei logo, senão fica pior. Uma coisa. Pronto. Agora, eu vou tirar aqui, ó. Peraí. Eu espero que eu não fique minha mão toda cagada. Pronto. Agora eu vou tirar essa frente bem aqui, deixa eu tirar aqui. Ó. Eu vou tirar aqui. Pronto. Tá vendo, ó? Tirei aqui, aí eu deixo ficar forte mais pra lá. Pronto. Deixa aqui agindo. De vez em quando tu vem com o pincelzinho e faz aquela retocadinha de leve, ainda mais eu que tenho uma falha bem aqui. E, pelas danadíssimas que eu fiz quando eu não era crente, entendeu? Aí eu tenho uma falha bem aqui por causa de um corte de garrafa de cerveja. Deixa agir aí. Vamos pro outro lado. Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou olhar aqui. Cantinho da lágrima, vamos lá. Isso. Com maior cuidado, gente. Traz aqui. Vamos dar uma subidinha e agora a gente traz pra cá. Puxando aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui assim, ó. Ok. Ok. Pera. Eu acho que eu errei bem aqui. Deixa eu virar esse aqui. Limpar aqui, ó. Isso é que era pra não estar fazendo com o cotonete. Eu esqueci do cotonete. Deixa eu virar aqui também. Pera aí, dona, acho que ainda falta. Uhum. Sim. O outro lado já tá bom pra tirar, tá vendo? Pega mais algodão disca aqui. Tudo é com água, gente, viu? Eu tô pegando água mesmo. Agora eu passo aqui, ó. Sim, uma cagadinha. Aqui. Olha. Tá vendo? Ó. Hum. Deixa eu terminar. Sim. Aí, igual a gente fez do outro lado, que eu disse que tem que vir com o pincel, que tá ainda sujinho um pouquinho, né? E aí você vai dando aquela retocadinha onde for preciso. Aí, se você não gosta de tirar tua sobrancelha, né? De limpar a sobrancelha, não tem problema. O design, ele vai fazer o quê, né? Essa pigmentação. Ele vai marcar tua sobrancelha. Ninguém nem vai ligar pros cabelinhos que tão passando. Tá entendendo? É porque ele vai marcar, é ali. Ah, lá, ela chegou. Ó, ele vai marcar certinho. 14 minutos já. Bora terminar, bora, 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 bora. Olha. Tá? Não, vocês viram que aqui já tá, né, super ótimo, maravilhoso. Aí, aqui, ó. Agora, ó, ó o que sobrou aqui, ó. Tá vendo, ó? Já não vou mais usar, não utilizo mais esse aqui não. Acabou, acabou, tá? Aí, guarda as coisas, pega o pincelzinho aqui, ó, que você não vai mais... Não, eu vou deixar separado, porque eu posso querer usar, porque eu vou limpar esse cantinho bem aqui, tá? Bora limpar agora o cantinho. Já deu, né? Já deu. Ó, eu faço assim, ó. Ó. Tá vendo? Pra não ficar aquela coisa forte aqui. Ó, tá aí, eu já limpei desse lado, ó. Viu? Pra não ficar aquela coisa forte. Aí, desse aqui, deixa agir. Aí, enquanto tá agindo aqui, eu vou ensinar pra vocês uma coisa aqui. Ó, tá vendo essa base aqui, ó? Isso aqui é uma base. Mas serve tanto essa aqui, essa aqui é do Avon, olha. Serve tanto essa como líquida que você tiver. Aí, tu vai limpar o pincel, tá? Isso aqui, minha amiga, vai deixar tua sobrancelha um show, um show mesmo. Bora lá. Né? Que esse vídeo tá ficando grande, hein? Deixa ficar grande. Porque senão eu não vou mostrar pra vocês, ó. Dá uma pinceladinha. Não, uma não. Dá mais. Aqui, ó. Aí, tu vai fazer isso aqui na tua mão, ó. Que é pra poder deixar bem. Aí, agora, a gente faz isso aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó. Olha. Filha, isso aqui deixa a coisa mais linda. Olha. Olha só. Viu? Aí, agora, eu trago pra cá. Tá vendo? É isso aqui que vai ajudar a marcar a minha sobrancelha. Tá vendo? Agora, em cima. Nela, mais. Só por aqui, assim. Pronto. Aí, agora, eu venho com a esponjinha. Cadê a esponjinha? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Cheguei. Ó, eu venho com a esponjinha. E eu dou aquela limpadinha, assim, ó. Aquela espalhadinha, ó. Tá? Olha aí, ó. Viu? Gente, é tudo muito básico. Massagem, uma grande diferença. Deixa eu limpar agora aqui. Que já deu, né? Bora aqui. Olha. Tá? Ó. Aqui, não sai mais nada. É isso aqui mesmo. Limpou. Viu? E agora, a gente vai fazer aquele mesmo processo sozinho, ó. Deixa aqui. 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 Eu tô correndo por causa da hora. Olha. Olha aqui. Tá vendo? Pega a esponjinha, ó. Uhul. Pronto. Solta o cabelo. Solta o cabelo. Tô correndo. Solta o cabelo. Ó. Tá bom? Nete, quanto tempo dura isso aqui? Cinco dias. Cinco dias. No sexto dia, não tem quase mais nada, tá? Então, tá aí. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Deixa aí o teu joinha, o teu gostei. Clica no sininho pra receber as notificações. E me segue lá no meu Instagram, aurizinete2, arroba aurizinete2, tá? Beijo e até o próximo vídeo.